Sim, não, mas Pode ser que seja de repente A minha frente Bem na tua frente Tudo muito orrente Quente Sente o drama É tudo ser assim Tão envolvente, amor É tudo ser assim Tão de repente Tente agora Olho no olho Dente no dente Lentamente É nesse hora a hora que eu desejo No fim, no fim de tudo É no começo E o sol poente A coisa fria O fogo novamente E tudo não mais Que de repente Quente 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 Sim, não, mas Pode ser que seja de repente A minha frente Bem na tua frente Tudo muito rente Quente Sente o drama É tudo ser assim Tão envolvente, amor É tudo ser assim Tão de repente Tente agora Olho no olho O dente no dente O dente no dente Lentamente É nesse hora a hora Que eu desejo O fim, no fim de tudo É no começo O sol poente A coisa fria O fogo novamente E tudo não mais Que de repente Quente Quente Sente A coisa fria Lentamente É nesse hora, hora que eu desejo O fim do fim de tudo É no começo O sol poente A coisa fria, o fogo novamente E tudo não mais que de repente Quente, quente Quente, quente, quente 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 Quente